Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco melhor a missão Solar Orbiter, a primeira missão que vai estudar os polos do Sol. Isso mesmo, é uma missão conjunta entre a NASA e a ex-Agência Espacial Europeia para estudar os polos do Sol, algo realmente importante, algo realmente impressionante, a missão que deve ser lançada, se tudo correr bem, no dia 8 de fevereiro, na madrugada, horário de Brasília. Vamos entender tudo isso, vamos conhecer essa missão muito legal, entender se ela é mesmo a primeira missão que vai estudar os polos do Sol. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá no nosso curso, até o dia 10 de fevereiro, está valendo a promoção, você se matricula no curso Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados, e você ganha inteiramente grátis o kit do aluno, composto de uma camiseta, uma caneca, um caderno, uma caneta e um adesivo. Então, está esperando por você, invista no seu conhecimento, porque isso ninguém tira de você, e o incentivo é que você vai ganhar o kit do aluno. Então, passe lá, o link está na descrição, se matricule já, venha ser nosso aluno e venha aprender astronomia de um jeito bem interessante. Estou esperando você, link na descrição, Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no universo, e hoje vamos falar do nosso Sol. Estudar o Sol não é algo tão simples assim, mas é algo extremamente importante. O Sol comanda o Sistema Solar, além disso, o Sol cuida do ambiente todo do Sistema Solar, do que a gente chama de clima espacial, tudo depende do Sol. E aqui para nós, na Terra, nem precisamos falar, né, o Sol que é responsável por boa parte do que a gente tem na Terra, né, da nossa vida, da energia e tudo mais que a gente precisa aqui no nosso planeta, por isso que a gente precisa entender o Sol, mas não é uma tarefa fácil de fazer isso. Hoje, atualmente, a gente tem uma sonda que está ajudando muito a gente, de que a gente chama, a conhecida, né, por todos nós, a Parker Solar Probe, uma missão da NASA muito bem conhecida, já passou três vezes bem perto, bem perto do Sol, ainda não passou pertinho, lá por 2025, 2026, ela vai passar bem perto, mas mesmo assim ela já mostrou coisas, assim, impressionantes, os dados científicos e tudo mais. Tem todo o vídeo aqui no canal apresentando para vocês os dados da Parker Solar Probe, tem uma playlist aqui no canal, se você quer conhecer a sonda e todos os seus detalhes. Uma coisa interessante é que toda sonda que estuda o Sol, inclusive a Parker Solar Probe, elas estudam o Sol tendo uma visão direta do nosso astro. Isso quer dizer o quê? Que elas estudam o Sol viajando ali aproximadamente no que a gente chama de eclíptica. É ali que essas sondas viajam. Isso é bom, isso é legal, mas se perde muita coisa do Sol e partes importantes do Sol, principalmente os polos do Sol, isso mesmo. São poucas, na verdade, não tem nenhuma sonda que estudou o polo solar. Aí, antes que os especialistas apareçam aqui nos comentários, deixa eu explicar para vocês. Lá, na década de 90, foi lançada uma sonda chamada sonda Ulysses, que também era uma parceria da NASA com a ESA. E ela tinha o objetivo de estudar também os polos do Sol. Ela fez isso? Fez. Ela passou três vezes, né? Tentando, para estudar os polos do Sol, ela fez três viagens. Em 2009, essa sonda foi aposentada. Mas por que que essa sonda não é considerada uma sonda que estudou os polos solares? Porque, primeira coisa, ela passou muito longe dos polos do Sol. Muito longe. Ela passou a uma distância maior do que a distância da Terra até o Sol. E outra coisa, ela não fez medidas do Sol. As medidas que ela fez foram medidas do ambiente ao redor da sonda. Por isso que a missão Ulysses, embora tinha uma órbita polar e tudo mais, não é considerada uma sonda que fez um estudo dos polos do Sol. E aí você deve me perguntar, né? Por que que é importante a gente estudar os polos do Sol? Todo mundo sabe, né? Eu já falei isso aqui em vídeos da sonda Juno. Os polos são os responsáveis ali por guiar o campo magnético, tá? Vamos dizer desse jeito. E no Sol, isso tem uma importância muito grande. O Sol, a gente sabe que tem um ciclo de manchas solares. A cada 11 anos, essas manchas atingem um pico, depois elas diminuem, depois um mínimo, depois um máximo, e assim vai indo. Tem um ciclo que dura ali aproximadamente 11 anos. Por falar nisso, nós estamos agora atravessando o que a gente chama de mínimo solar. A grande questão é, por que são 11 anos? E a resposta para isso está nos polos do Sol. As variações no campo magnético, nos polos do Sol, é que vai nos dar a resposta sobre o ciclo de manchas solares ser de 11 anos. E isso é uma questão secular. Faz séculos que nós estamos tentando entender isso. E agora, com essa missão, a Solar Orbiter vai ser possível. Então, estou contextualizando aqui tudo para vocês. Estudar o Sol é importante, estudar o polo solar é mais importante ainda. E a gente não teve nenhuma missão que fizesse isso. Mas agora nós vamos ter, no dia 8 de fevereiro de 2020, a 1h15 da manhã, hora de Brasília, a bordo de um foguete Atlas V da ULA, United Launch Alliance, vai ser lançada, então, a missão Solar Orbiter. Como eu já falei aqui para vocês, ela é uma missão conjunta entre a NASA e a ESA, Agência Espacial Europeia. E além dela ser uma missão conjunta, ela é uma missão que vai trabalhar junto com a Parker Solar Probe. Olha que legal. Ela vai, sim, estudar os polos solares. Ela vai usar a assistência gravitacional da Terra e a assistência gravitacional de Vênus para poder sair do plano da eclíptica. Isso vai fazer com que ela tenha uma órbita inclinada. A órbita dela vai ter uma inclinação de 24 graus com relação ao Equador Solar. Isso aí é muita coisa. E a missão está programada para ter 7 anos. A grande questão é que essa inclinação pode aumentar até 33 graus se a missão for estendida ali por mais 3 anos, que se tudo estiver correndo bem, muito provavelmente ela será. Então, é uma inclinação de 33 graus com relação ao Equador Solar, o que é muito interessante para poder estudar ali as regiões próximas do Polo Solar. Ela é uma sonda que está carregando 4 instrumentos e 6 imagiadores, câmeras, né, que ela está levando. E essas câmeras são muito legais, vocês vão ver nos vídeos, elas ficam meio em portinhas que vão se abrindo e fechando ali, óbvio, né, para não estragar o instrumento, vai passar... Essa sonda, diferente da Ulysses, ela vai passar muito perto do Sol, então ela fica com aquelas portinhas ali abrindo e fechando, e isso que é muito interessante da gente notar, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. Quando ela estiver no ponto mais próximo da sua órbita, com relação ao Sol, ela vai passar 41 milhões de quilômetros. Isso quer dizer que ela vai passar uma distância que é menor do que a distância da órbita de Mercúrio. Por isso que ela vai ser uma sonda que realmente vai estudar o Sol. E outra coisa, esses instrumentos dela são instrumentos que vão estudar o Sol, e não o ambiente ao redor da sonda. Então, isso aí também é uma outra coisa muito importante da Solar Orbiter. Obviamente, assim como a Parker Solar Pro, para poder aguentar as altas temperaturas, ela tem um escudo de calor poderosíssimo, só que o escudo de calor da Parker é feito de carbono, porque tem toda a diferença ali do que a missão vai fazer. No caso da Solar Orbiter, o escudo é feito de titânio e coberto por fosfato de cálcio. Isso aí garante uma redução drástica na temperatura, fazendo então com que os instrumentos dela operem normalmente. Então, ela vai passar a uma determinada distância, 41 milhões de quilômetros do Sol, lá quando ela estiver na parte mais próxima, e ela vai trabalhar em conjunto com a Parker Solar Pro. Então, como que é isso? A Parker Solar Pro passa muito mais próximo do Sol, cerca de 6 milhões de quilômetros, quando chegar lá em 2025. E ela, vocês já viram, ela faz imagem, só que a imagem dela não é uma imagem contextualizando o Sol e tudo mais. Então, qual que é a ideia dos pesquisadores? Enquanto a Parker Solar Pro mergulha para estudar o vento solar, para estudar as características do Sol de muito perto, a Solar Orbiter vai estar um pouquinho mais distante fazendo imagens, e essas imagens vão servir para contextualizar os dados e as análises feitas pela Parker Solar Pro. Então, vai ser uma missão ali bem em conjunto mesmo, bem integrada, e isso que é muito legal dessas duas missões. Além disso, vai ter um determinado momento que essas sondas vão estar estudando as mesmas linhas de campo magnético. isso aí vai acontecer em todas as órbitas dela, pode ser que tenha um momento ali que ela se alinhe. E isso também é importante, porque você vai ter o estudo da mesma linha de campo estudada de maneiras diferentes por duas sondas diferentes. Então, você tem uma outra visão também. Além disso, as duas sondas podem, em determinados momentos, estudar o mesmo fluxo de vento solar. também é outra coisa importante, são instrumentos diferentes, são técnicas diferentes, distâncias diferentes, e com isso, integrando tudo isso, e mostrando para a gente o Sol de uma maneira diferente, vendo os polos solares, coisa que a gente nunca viu direito, a não ser lá com a sonda Ulisses, nós vamos ter um grande aumento no conhecimento sobre a nossa estrela. Então, dia 8 de fevereiro, embarca a bordo do Atlas V a Solar Orbiter. Lá nos meus vídeos da Parker Solar Probe, se vocês voltarem na playlist, vocês vão ver que tem um momento que eu falo da Solar Orbiter, ela já era uma missão que ela já vinha sendo estudada. Na verdade, é uma missão que ela está sendo feita, está sendo construída, faz anos, isso aí não foi de agora, e agora ela ficou prontinha, testada, bonitinha. O Atlas V já fez o seu ensaio seco, que a gente chama, o teste estático dele, já está tudo certinho, então o lançamento ia ser até antes, ia ser acho que dia 6 de fevereiro, uma coisa assim, mas por conta do ensaio ter atrasado, e das condições climáticas, ele foi empurrado para o dia 8 de fevereiro. Beleza? Não vou prometer, mas vou tentar transmitir ao vivo o lançamento da Solar Orbiter, que é muito legal, uma sonda aí, mais uma para estudar o Sol em parceria com a Parker Solar Probe, e vamos aguardar os resultados, e vamos aguardar as imagens também, porque as imagens dela vão ser sensacionais. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como eu estou falando, passe lá até dia 10 de fevereiro, você adquire o curso Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, e ganha inteiramente grátis, vai chegar na sua casa, o kit do aluno, é um presente do Space Today para você, é um incentivo para você investir no seu conhecimento. Então passe aí, o link está na descrição, falo também para você se tornar membro do canal, tem aqui pelo YouTube, patreon.com.br e apoia.se e passe lá também na spacetodaystore.com Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba, o vídeo canal ganha relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. 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 Obrigado.